E aí, clãs! Sejam bem-vindos ao Intervalo do Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise barrette do Enigma. Oia! Pedem muito. Enche muito. Cara, a gente comentou no último vídeo do MH que pediram bastante na live. Sim. E pedem bastante o Enigma. Falaram algumas músicas, inclusive a do Crocodile, que estão pedindo muito. Mas talvez a gente traga do Crocodile pra membros do canal. Exato. Então, se você tá interessado, seja membro do canal. E acompanha as lives lá, troca uma ideia com a gente, quem sabe, né? Exatamente. Então, a gente preferiu trazer o do Cowboy Bebop, porque... É o mais novo, né? Tô com saudade do Cowboy Bebop. Vai ter uma série e é o mais novo. Então, eu quero ver. Então, o rap do Spike... Do Spike. Faz tempo, hein, que eu não assisto. Bebop. See you, Space Cowboy. Curtiu, meu? Curtiu, meu. Mais índice, né? Inclusive, saiu um Jam, né? Um Jam? Fazendo a trilha, a abertura do Cowboy Bebop, com bastante artistas. Acho que foram todos os artistas que fizeram originalmente. Ah, é? É, eu acho que sim. Depois eu vou dar uma olhada, seria até legal trazer para o canal, de repente. Não sei. Bora. Um, dois, três e... Fala aí. Começou com as pernas compridas. Ela é pernuda. Eu acho que todo mundo é pernuda. Eu acho que todo mundo é pernuda. Eu acho que todo mundo é pernuda. Eu tinha te perdido. Aí você tem um monte de coisa. Não veio comigo. Eu só preciso... O Enigma tem essa característica de trazer, de certa forma, uma orquestração, né? Mas eu tenho, pois não estou contigo. Yeah, yeah. Por mais que eu viva caçado pelo passado, atrás de recompensa, os criminosos eu caço. Pra que eu consiga me sentir vivo, mas dessa forma apenas sobrevivo. Essa caixa é bem lata, né? Sim. Bem expansiva, né? Não tem forma de matar aquilo que já está morto. Uma mulher já me matou. Faz tanto tempo isso, que me puja o vício. Fora do paraíso, um demônio de um caído. Quem te salvou já morreu. Suas mãos cometeu. Esse sangue seu é meu. A tempo já escorreu. Conheci anjos, encontrei demônios. Eu não sou fritain, louco. Caçando, conheci tantos, cresci aos poucos. Não faz o meu tiro, tipo uma troca de tiros. Não deve ser só por isso que eu ando. Veja as marcas que existem em mim Isso é o que a vida traz Qualquer beleza dentro de mim Pede há tempos atrás Pela recompensa Você será caçador Veja o que eu sei essa caixa estourada Estourada eu digo não no... Recibel, mas eu digo no... Espendido, né? É sentido não agora, tá? Exatamente Vou dar uma pausa aqui só pra comentar Que a música também Vai virar meme isso aí, mas A música também é bem cadenciada Tem uma cara de que vai crescer A qualquer momento, mas Não, ela dá essa segurada Até o próprio refrão Mesmo ele sendo um pouco mais expansivo E tal, ele ainda é bem Fechado Bem mantendo essa cadência Da música Acho legal porque traz essa introspectividade Do vídeo, né? Então acho bacana Então vamos voltar A água Vou me adaptar Seguindo agora Entrou um... Como é que chamam os táxis? Uhum Tem táxis no original, né? Eu te amo Eu te amo Vamos fugir Apenas eu e você Mas Eu nem fui capaz De viver Ao seu lado Te ver morrer Em meus braços Doeu demais O que tiver que ser será É isso que chamam de destino Eu não vou lá pra morrer Ou pra descobrir Se estou realmente vivo A morte sempre está em nosso caminho A morte sempre está em nosso caminho Quanto mais fugimos Mais ela está vindo Júlia falecer Vamos acabar com isso Tudo isso foi só um sonho ruim No final a sua vida retirou Esse é o meu último tiro Legal a montagem Legal a montagem Olho o presente O passado Lembrando pela correnteza Cicatrizes que ainda dói Sim, o Space Cowars Sim, o Space Cowars Yeah, yeah Oh, oh, oh Enigma Cowboy Bebop Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Oh, oh Yeah, yeah O Enigma traz músicas mais longas Porque ele realmente tem uma linguagem mais de rock mesmo Sim De metal até Então é bem comum você ter músicas mais longas mesmo Cara, ele trabalha bastante com esse lado de repetição Ele tem o verso, ele tem o refrão, ele repete o verso, o verso e o refrão Eu acho isso bacana Sim Geralmente você tem, quando se fala em rap, né mano Os caras tem o refrão e geralmente, ou aliás o verso Às vezes não tem nem refrão Quando ele tem o refrão é bem pouco Então tipo, eu acho interessante essa linguagem dele Sim, ele traz bem Tá Ele traz bem pra essa puxada do rock, do metal, talvez um rock pop às vezes E... Um negócio mais, dois mil assim, na CPM Sim Eu acho legal porque traz uma linguagem diferente também Aumenta o repertório de quem curte esse tipo de música Sim Então é sempre positivo, a gente vê algumas características dele como por exemplo Essa orquestração que eu comentei, que não chega a ser uma orquestração Às vezes ele traz com mais orquestra e tal, mas sempre parece como um elemento de atmosfera Sim Pra deixar a música mais cheia Cara, a mix e a master muito bem feita Eu curti muito o Bumba e a caixa que ele usou nessa parada Eu achei bem interessante, condiz muito com o que tá acontecendo A temática Exato, parece que você comentou do tiro, né? Realmente lembra É legal, né? Apareceu um sax bem tímido, né? Sim, a hora que aparece até no vídeo aparece um cara tocando sax, né? Uhum Bem legal Tímido, poderia ter um pouquinho mais, mas foi eu acho que pra fazer essa linguagem mesmo Então... É um bom trabalho, mano Enigma faz ótimos trabalhos Bom, então é isso Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal Siga o Renato no Instagram Por favor Ou em Trabalho com o Café Rodolfo, que é nosso diretor, faz um belo trabalho Um beijo, um abraço Falou!